Oi gente, agora é boa noite, uma hora que vocês vão ver vai ser um bom dia. Eu, ó, cheguei da linha, levei toda aquela louça lá, que eu não vou enxugar. E eu vou fazer aqui, gente, ó, resolvi filmar pra vocês. Eu vou fazer um caldo de mandioca com carne seca, tipo de ciada, carne seca de ciada. Eu nunca fiz desse jeito, não sei se vai dar certo. Gente, cheguei cansada do serviço hoje, hein? Olha, nossa, muita mandioca, eu falei pro mozinho que era muita. Eu vou colocar pra cozinhar tudo junto, não sei se vai dar certo isso, porque eu nunca fiz assim. Como eu quero que desmanche, como eu quero que vire um caldo mesmo, então eu vou colocar tudo junto. Vamos ver o que vai virar. Se não der certo, né? A mandioca já tá quase cozida, gente. Acho que isso aqui não vai dar certo, não. Bom, vamos ver. Vou pegar, vou colocar água, vou colocar pressão. Essa panela é daquelas, que é difícil de pegar pressão. Acho que eu vou deixar uma meia hora. Se não der certo ali, aí eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que eu comi esses dias, gente, que eu fui num show. E aí depois que terminou o show, a gente comeu, sabe? Comeu, bebeu, comeu, porque foi com a colher, né? Ó, quem tá aí pela primeira vez aqui é o canal A Vida Como Ela É, da nega do beijo roxo, olha. Tá vendo? Ó, pra quem viu o vídeo do sítio, do meu amigo, que eu trouxe de laço. Só, olha, esses limão e limão vinagre. Isso aqui, uma salada, hein? É uma delícia. A banana eu já comprei agora à tarde, gente. Comprei banana, mexerica, alho. Comprei umas coisinhas. Então, vamos lá. Deixa eu dar um pause aqui, tá? Gente, vamos ver como ficou. Ó, sabe o que eu fiz? Então, eu coloquei a manjoca ali. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, gente. Olha. Tá vendo? Tenho medo do celular cair aqui. Não ficou totalmente desciada, não, viu, gente? Eu vou ser sincera. Eu precisei tirar a carne daqui e cortar ela os pedacinhos, ó. Tá vendo? Então, ficou os pedacinhos, ó. Bem miudinho. Mas... Eu acho que tá bom. Peraí. Vamos ver. Tá fervendo ainda, vocês estão vendo, né? Vamos ver. Vou pôr só um pouquinho pra experimentar. Vamos ver. Eu tô vendo... Olha o vídeo, o vídeo que eu tô gravando. Olha. Ai, ai. Olha. Eu dei um pause aqui, gente. Olha quem eu tô vendo. Ah, tá com fone. Mas, pelo que eu vi na foto, o cara já é casca grossa. Não é novo não, né, grada? Vocês estão com problema psíquico, meu povo. É um cara que já é casca grossa. É a Giza, gente. É a mulher que traz a notícia pra nós. Nós que sem miséria, viu? Ela é o amor. Vamos ver. Ela tá contando que a da Flon vai casar com português. A da Flon já tá falando até língua meia portuguesa já. Eu não vou imitar porque eu não sei falar nada. Deixa eu ver. Acredito que ainda falta sal? Gente. Olha aí. Tá uma delícia. Mas peraí. Gente, agora sim, ó. Tá muito quente. Eu coloquei um pouco mais de sal. Olha, gente. Não é por nada, não. Mas pensa num bagulho, num negócio saboroso. Delicioso, gente. Coloquei bastante cheiro verde. Pimenta do reino. Açafrão. Alho. Ficou maravilhoso. Se vocês quiserem fazer, gente. As minhas diquinhas de cozinha é assim. Aqui não é um canal de culinária. Aliás, de dono de casa de culinária, pra mim é complicado. Vocês sabem que eu trabalho, né? Tá tendo barulho de música? E... Mas é uma diquinha assim, sabe? Uma mandioquinha, um pacotinho de carne seca. Dá pra você fazer. Dá pra você jantar. E ficou uma delícia, ó. Tá? Uma delícia, viu? Então é isso, tá bom? Só queria compartilhar com vocês, tá? Mozinho tá ali comendo. Hoje ele falou que não quer aparecer não, né, Mozinho? Não. Não vai nem falar. Oi, galera. Hoje não. Ah lá. Falou que hoje não. Bobo. Por quê, Mozinho? Tô com vergonha. Tá com vergonha do quê? Não, não sei isso. De nós, gente. Tá com vergonha de vocês, tá? O jeitinho dele tá com graça hoje. Isso sim. Então é isso, gente, ó. Eu sei que foi um vídeo bem curtinho, bem simplesinho. Uma comidinha super básica. Um caldo de mandioca, porque realmente ficou um caldo, ó. Alguns pedacinhos só de mandioca. Mandioca lá do sítio, viu, gente? Muito deliciosa. Então é isso, tá bom? É feito com muito amor, que eu quis mostrar, compartilhar com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ó, não esqueça de deixar o like pra negra do beijo roxo, tá? Ó, super beijo. Muito obrigado. Paz a todos, ó. Até o próximo vídeo, viu? Tchau. Tchau.